Você vai perguntar o que é Joel, quando ele começou a treinar e em que disciplina? Foi jiu-jitsu ou foi kickboxing? Porque o seu primeiro jogo foi em 1995, mas por quanto tempo ele foi treinado antes disso? O mestre Jô, vai a primeira pergunta do Chris diretamente para o senhor. Está querendo saber como é que foi o início da sua jornada nas artes marciais? Eu comecei aos sete anos na Luta Livre. Meu pai foi lutador de vale tudo, um ótimo lutador, foi campeão várias vezes. Eu iniciei aos sete anos na Luta Livre e já vou fazer 52 anos. Então, eu estou no meio da luta desde praticamente quando eu nasci. Eu nasci praticamente no tatame. Em 67, meu pai tinha uma academia junto com o João Ricardo, chamada Academia Jô-I-U. A academia chamava J-O, aí tinha um traço H-I-L, era o nome da academia. E quando eu nasci, em 69, eles tiraram o nome da academia e botaram o meu nome. Meu nome é uma fusão de dois nomes, o J-O, que é do João Ricardo, né, João, e o H-I-L, é do I-U-Bernon, que era meu pai. Eles tinham uma amizade muito grande um pelo outro, e essa amizade acabou juntando os dois nomes e formando o meu. Então, eu estou na Luta desde sete anos, sempre lutei, sempre estive no meio da Luta. Ok, ele disse que, Chris, ele começou na Luta Livre, training com o pai da luta. At the time, at 7 anos, ele começou a treinamento em Luta Livre. E o pai era um velho competente, valetudo, campeão da época. E ele também vem de um time de luta. Um, ele também vem de um time de luta. E o pai era um irmão, que era um dois nomes, João Ricardo, o J-O, e o H-I-L, que era o H-I-L-Ber-T, que era um irmão. part um they were both uh partners in an academy on a martial arts academy and in 1969 when jojil was born they uh fused the two names of the the uh they're both their names together and that was jojil's name jojil de olivera so he he basically and what he said at the end was he basically was born fighting born training born on the mat nice nice